É isso que a gente espera de um corregedor, um corregedor que apoie, um corregedor que tenha discernimento, um corregedor que seja coerente, como o doutor Luiz Henrique foi e como eu tenho certeza de que o doutor Lúcio será. Saio muito feliz com o crescimento da instituição, com o trabalho que vem sendo realizado por todos os colegas. Acho que minha vida foi muito facilitada por todos. Uma corregedoria geral empática, disposta, proativa, serena, próxima, que irá até cada órgão de execução conhecer de perto a atuação de cada defensora pública e defensor público, desprovida de qualquer sanha persecutória, mas sem dúvida alguma ansiosa do seu relevante papel institucional, atenta e rigorosa. Isso é o que a Constituição Federal nos determinou, isso é o que a sociedade brasileira e de modo especial, a Goiama, espera de nós, isso é o que a Corregedoria Geral da Defensoria Pública espera e vai cobrar de cada integrante da instituição. A Corregedoria tem inúmeros desafios, inúmeras atribuições, e eu sei, e eu digo, e já tenho essa impressão e essa percepção do doutor Lúcio Flávio, que nós vamos trabalhar muito além daquilo que está regimentalmente e legalmente proposto. Legenda Adriana Zanotto